Olá a todos da Força Jovem, é sempre um prazer muito grande estar com todos vocês através da Rede Record de televisão, como também através da internet pelo site fje.pt. A todos da Força Jovem e é claro, a todos que estão sintonizados conosco. A partir de agora o programa Força Jovem traz para você uma série de novidades. Atividades do desporto, da cultura, do lazer, da educação e acima de tudo da fé inteligente para os jovens que querem desfrutar da vida e estão já a desfrutar de uma forma mais consciente. Aqui nos nossos estúdios eu já tenho um grupo de dança para lá de especial que no decorrer do programa vai estar falando um pouquinho mais a respeito do que estará sendo apresentado aqui no programa. Eu tenho nos estúdios a Catarina, tudo bem Catarina? Olá, boa tarde, tudo bem? Temos aqui a Selayna também que faz parte do grupo, tudo bem Selayna? Boa tarde. Pode passar aqui o microfone, tudo bem com você? Tudo. E hoje qual é o objetivo do grupo aqui no programa? Bem, nós vamos mostrar um pouco do nosso trabalho, nós temos desenvolvido. O D4G é um grupo que participa dentro do Força Jovem e nós temos já quase um ano que temos desenvolvido este trabalho porque nós gostamos de dançar, nós descobrimos este talento em nós e queremos passar um pouco para as outras pessoas para além de tudo mostrar para outras pessoas que vocês que têm esse talento também podem desenvolvê-lo. Catarina, todos que querem participar então vão poder participar. Vocês daqui a pouquinho vão estar falando a respeito dos ensaios, dos eventos que vocês já participaram e vão estar hoje fazendo uma apresentação. Sim, sim, vamos. Nós temos estado a ensaiar para esta apresentação e vamos mostrar o nosso talento. Um pouquinho do talento. Exatamente, sim. Tá certo. Você que está em casa agora e diz assim, poxa Gelson, como faço para mostrar o meu talento na Força Jovem? Na Força Jovem você é sempre bem-vindo. Na Força Jovem você mostra o que vale. Não há acepção de pessoas. Nós não olhamos para um nível social, econômico, cultural. Aqui na Força Jovem você mostra aquilo que você sabe fazer porque você tem valor. Jovem, você tem valor. Assim como o Luiz, a Keila, a Leila, assim como o Ricardo. Pessoas que hoje vão estar falando no programa a respeito de uma transformação de vida. Eu já tenho em linha, eu já tenho em conferência o Ricardo. É isso, produção? Por favor, Ricardo, você consegue me ouvir, consegue me ver? Como é que estão as coisas hoje? Tudo bem? Já tudo bem, professor. Você fala de onde? Do K100? K100. Do K100. Ricardo, fala para a gente aí. Há quanto tempo você participa nas atividades da Força Jovem? Eu participo nas atividades da Força Jovem já há cerca de um mês. Um mês. Quer dizer, você está fresquinho, novinho, novinho. Há um mês participando das atividades da Força Jovem. E o que fez você participar da Força Jovem? Você tinha alguns problemas? Conta para a gente aí. A Gelsa, eu tinha problemas familiares, não se sentia bem comigo próprio, sentia-me bastante agustiado, estressado, nervoso. E desde que me convidaram para ir para a Força Jovem, tudo mudou. Daqui a pouquinho, Ricardo, você vai falar dessa transformação, dessa mudança. Então, você chegou na Força Jovem com problemas familiares, você chegou na Força Jovem se sentindo só. Quantos anos você tem? Tem 22 anos. Poxa, com 22 anos, um jovem cheio de saúde, cheio de vigor, um jovem super inteligente e nessa situação, uma situação de total desespero. Aí nós podemos entender, Ricardo, que o motivo de muitos jovens não superarem, não alcançarem os seus objetivos, muitos jovens acabaram por se tornar rebeldes, violentos, viciados, acabam a seguir o mundo da criminalidade. E se formos ver, existe uma raiz. Dentro de você havia sentimentos, pensamentos, haviam complexos, haviam situações que lhe faziam, lhe impulsionavam a ser um jovem triste. E daqui a pouquinho, então, você vai falar sobre essa transformação. Hoje você já está diferente, depois de um mês. Sim, já. Muito diferente. Está até sorrindo, né? Isso é muito bom. Até daqui a pouco, então, Ricardo. Você pode agora mesmo acessar o nosso site fje.pt e divulgar este programa através do facebook.com.br.fjeuropa. Nós vamos acompanhar agora uma matéria muito especial e daqui a pouquinho voltamos. Olá a todos. E nesta Campa Verão nós tivemos experiências bem engraçadas, não foi, Agostinho? É verdade, tivemos diversas experiências e vocês vão poder acompanhar agora algumas das imagens que nós tivemos lá no Campa Verão. Enquanto isso, eu e a Holanda vamos aqui tirar uma selfie. Olha aqui a câmera. No primeiro a Campa Verão, do centro do país, também houve lugar para os primeiros apanhados. Vários jovens caíram na armadilha da selfie gravada. Vários jovens caíram na armadilha da selfie gravada. Há momentos e muita diversão entre os integrantes da FJE marcaram o primeiro a Campa Verão realizado no centro. Prepara-te para desfrutar do próximo, no ano de 2015. E para isso ser... FJE.pt 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 E ainda este ano podes participar do maior evento da FJE. dia 6 de dezembro, saiba dizer não 2014 na cidade de Coimbra. Esperamos por ti. Esperamos por ti. FJE.pt 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 As selfies pudeste ver que na realidade eram vídeos. E para falar mais acerca das atividades que nós temos tido e que nós vamos ter, a Yolanda vai agora apresentar aqui a nova revista. Esta revista que estás aqui a ver, tu podes adquirir numa FJE mais perto de ti. E como podes ver aqui na imagem, se calhar um bocadinho mal, vês o SDN 2013. Nós vamos ter o SDN 2014 aqui em Coimbra, no dia 6 de dezembro. E tu vais participar, Agostinho. É claro que eu vou lá estar. Se vocês quiserem saber mais, podem ir ao facebook.com.br FJE.pt Ou então acessar ao nosso site oficial, FJE.pt Ou então visitar-nos aqui na Rua da Sota, número 20, perto do Largo da Portagem ou numa Força Jovem mais perto de ti. Muito obrigado, Yolanda e Agostinho. Vocês que fazem parte da Força Jovem do Centro, um abração forte para todos vocês. E as atividades da Força Jovem têm como objetivo integrar, reintegrar jovens na nossa sociedade para uma juventude melhor, para um grupo que de fato e de verdade desperta a consciência para aquilo que os jovens podem fazer. Podem e devem fazer, porque você tem força, você tem coragem, você tem disposição, você tem talentos. Aliás, o jovem, todos os jovens têm mais do que um talento. Uns sabem cantar, outros sabem dançar, outros sabem praticar alguma modalidade esportiva. Você, nas conexões jovens, vai saber qual é a área que você vai se identificar. Você deve participar da Força Jovem mais perto da sua casa. E você pode saber agora mesmo, no nosso site tem um link chamado Moradas. Você vai saber onde há a Força Jovem mais perto da sua casa, participar de uma atividade esportiva, cultural, educacional e o coordenador da Força Jovem vai lhe dar a devida atenção. Pode ter certeza, jovem, você vai se destacar e não para se aparecer. Você vai se destacar para influenciar de forma positiva. Força Jovem mais perto da sua casa. A Champions League Nacional está a decorrer em força total. Já estamos aí praticamente nas semifinais e você pode ter mais informações no nosso site fje.pt. Vou falar agora com o Ricardo, ele que esteve conosco no início do programa, falando um pouquinho de como foi a sua chegada na Força Jovem. Ricardo, você então chegou na Força Jovem com vários problemas. problemas familiares, problemas interiores, problemas no seu interior, como tristeza, você se sentir inferior. E você então hoje participando da Força Jovem, dos conselhos que você recebe, do convívio, de outros jovens que superaram. Então, o que você pode ver hoje? Qual é o seu futuro? Qual as perspectivas que você tem para a sua vida? Para as minhas perspectivas, eu defini agora umas metas. Porque aqui ensinaram-me a definir metas. Ou seja, agora é que vejo as situações com bons olhos. E tenho certeza que elas vão se realizar. Hoje você não vê... Hoje você não vê... Ah não, isso é demasiado para mim, eu não vou conseguir. Hoje você não vê as dificuldades... Não vou conseguir poder ter aquilo. É, Ricardo. Hoje você não vê as dificuldades, um motivo para desistir, para se entristecer. Hoje você vê as dificuldades como desafios a serem superados. É isso? Sim, eu sentia-me bastante acomodado em casa, não fazia nada, não puxava por mim, não tomava atitude. E agora hoje estou em atitude. É por isso que eu agradeço muito. Você mencionou que ficava muito tempo em casa. Você deixou de estudar? Eu estava a estudar, mas infelizmente tive que sair, porque o meu padrasto e a minha mãe quiseram sair da escola. Ah, você teve problemas familiares que lhe fez parar de estudar. Você não trabalhava porque não tinha disposição, não tinha ânimo também, é isso? Sim, é isso. Poxa, é um jovem então que estava perdendo a sua juventude dentro de casa. Quer dizer, acomodado, indiferente aos desafios, aos problemas que deveriam ser superados. Mas hoje você vê a vida de forma diferente. Vale a pena então estar na Força Jovem? Já nesses 30 dias você viu essa diferença? Vale muito a pena. Aqui encontro-se com verdadeiros amigos e com apoio e dão-me força para continuar. Olha, eu vou dar um conselho para você, Ricardo. Não desista por nada desse mundo. As influências negativas, elas virão. As amizades ruins, as más companhias vão querer te influenciar para aquilo que é errado, para os vícios, para você desistir dessa fé inteligente que você descobriu. Mas não desista. Não desista porque você vai fazer a diferença. Não desista porque você vai dar grande testemunho da sua fé e vai ser um motivo de orgulho para a sua família. Você vai ser um motivo de influência para aqueles jovens que lhe viram derrotado, que lhe viram tristes. Eles vão se espelhar em você e vão querer seguir o seu caminho. Tá bom? Tá bom. Um forte abraço para você e para todos os jovens aí do CACEM. Espero vê-lo em breve. Forte abraço, Ricardo. Tá aí. Você vê que na força jovem você aprende a ser gente. O que, Gelson? É isso mesmo. Vou repetir. Na força jovem você aprende a ser gente. Ele não vivia como gente. Isolado dentro de casa, depressivo, desanimado, triste, vendo os problemas, motivo para desistir. Não. Ele não vivia como um ser humano. Ele vivia como um fracassado, um derrotado, um jovem problemático. Mas ao chegar na força jovem ele descobriu o real sentido da vida. Descobriu a força interior que ele possui e agora está aplicando a mesma de forma correta. Você também pode fazer o mesmo participando da força jovem. É claro, você tem que querer. Você tem que se disponibilizar. Ninguém vai na sua casa te arrancar ou te amarrar uma coda ou amarrar uma coda no seu pescoço, nos seus pés e lhe arrastar. Nós não podemos fazer isso. Quem tem que dar o primeiro passo é você. Por isso, toma essa decisão agora, neste exato momento. A quinta edição da revista Conexão Jovem já está disponível na Força Jovem. Aqui poderás saber tudo sobre o evento que superlotou o campo pequeno em Lisboa, SDN 2013. Poderás ler a mensagem do coordenador da Força Jovem Europa, Gelson Luiz, estar por dentro de eventos como a Noite da Criação, saber tudo sobre a terceira edição do Duel dos Gigantes, ver toda a cobertura das Olimpíadas Aquáticas e conhecer mais a fundo as histórias de superação dos jovens que hoje são um exemplo. E ainda, podes ficar a par de todos os eventos realizados de norte a sul do país e por toda a Europa. Não percas mais tempo e adquire já a tua revista na Força Jovem mais perto de ti. Sabe mais em fje.pt. E hoje aqui nos nossos estúdios o grupo de dança G4G. Pode vir aqui por favor os integrantes, eles que no início do programa falaram um pouquinho da experiência, né? Falaram do que vieram aqui mostrar. E hoje o grupo vai apresentar então uma atividade especial, né? Algo que já vem sendo preparado, ensaiado. E todos vocês que acompanham o programa e querem participar conosco, você pode participar dos ensaios todos os domingos, às 3 horas da tarde, nessa morada que aparece aí no rodapé do seu televisor. Bom, chega de falar, né? Vamos agir? Vamos à atitude? Vamos lá, de forjir com vocês. 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 O que é isso? 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 estão a competir. Acompanhem essas imagens para mostrar um pouco do que está a acontecer. Champions League o Campeonato Nacional de Futebol do Força Jovem Acompanhem Oito equipas estão a competir para chegar à final e defrontar as equipas de cada região. Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava uniram-se para este grande campeonato de futebol. Quem vai vencer? Para teres mais informações da Secretaria do Champions League, este é do nosso site fjt.pt. E fica atento, porque mais novidades nós temos para te dar. Muito obrigado a Carolina e ao Diogo da Força Jovem da Madeira. De parabéns ao pessoal do desporto e de todas as outras atividades. Bem, eu quero chamar a sua atenção para o Conexão Jovem FM este programa que vai ao ar todos os sábados pelas 18 horas na 107.7. Inclusive nós estamos a decorrer um concurso e eu quero que você faça a sua votação no Facebook do nosso programa. Você pode deixar aí o seu voto e saber mais informações a respeito de toda a programação do Conexão Jovem FM. Não se esqueça 107.7. Bom, eu tenho em linha então a... Leila, é isso? Leila, tudo bem? Sim. Tudo. Você fala de onde, Leila? Da Quinta do Conde. Quinta do Conde. Forte abraço a todos os jovens da Quinta do Conde que faz parte da região da Cruz de Pau, correto? Correto. E aí, você está na Força Jovem há quanto tempo, Leila? Há cerca de dois anos. Dois anos. Já está vestida aí com a t-shirt da Força Jovem. O que você tem a falar do trabalho da Força Jovem nos últimos meses? Você tem visto muitos jovens sendo integrados, transformações de vida acontecendo por meio dos conselhos, das atividades, da fé inteligente que nós despertamos nos jovens. O que você tem visto? Qual é o seu ponto de vista a respeito do trabalho da Força Jovem? Eu tenho principalmente uma opinião pessoal porque eu vi isso acontecer na minha vida. Se não tivesse visto acontecer na minha vida, eu nunca teria conseguido seguir em frente. E vejo também a cada dia os jovens serem transformados, a cada dia se dedicarem cada vez mais a abandonarem as vidas erradas que os jovens optam por ter. E acho que o trabalho da Força Jovem é bastante bom. Você então chegou há dois anos atrás com alguns problemas, algumas dificuldades que não estava a conseguir superar. Participando da Força Jovem, você hoje tem uma visão completamente diferente da vida. Sim, tenho. Até porque a visão que eu tinha da vida naquele momento já estava mesmo no limite. Já só vi o suicídio e a condensão. Que isso! Você chegou a pensar na morte, Leila? Sim. Mas que problemas tem uma jovem a ponto de chegar a pensar? Você chegou a tentar o suicídio ou só pensou no suicídio? Não, só pensei. Mas que tipo de problemas leva um jovem a pensar na morte, Leila? O meu principalmente foi através das opiniões das outras pessoas. Eu deixava-me levar pelas opiniões negativas das outras. E essas opiniões eu absorvia e faziam com que eu fosse ficando cada vez pior. Não conseguia desenvolver na escola e noutro tipo de atividades que eu fazia. Qual foi o pior momento da sua vida, da sua juventude, Leila? O momento em que eu quase mal conseguia sair do meu quarto. Um estado vegetativo, praticamente. E você vê, Leila, que milhares de jovens vivem influenciados pelo que os outros falam. Acabam alimentando dentro de si complexos de inferioridade, sentimentos de inferioridade, incapacidade. Mas não porque ele é incapaz, não porque ele é inferior, porque todos nós somos iguais. Poxa, todos nós temos um cérebro, temos duas mãos, temos... Você, por exemplo, poxa, você é inteligente, você acredita que dois anos atrás era mais jovem ainda, mas nem por isso você tinha forças para vencer. Porque você era influenciada pelos outros de forma negativa. E esse jovem que agora acompanha o programa, você que agora está acompanhando o programa, já seja do seu quarto fechado aí, pensando que a vida acabou, os seus amigos lhe abandonaram, sua namorada ou seu namorado lhe abandonou, você hoje, poxa, se volta para os vícios, hoje você se refugia no álcool, na maconha, no crack, na heroína, hoje você se refugia em um computador, poxa, até quando você vai viver assim? Nós estamos exibindo aqui no programa Força Jovem diversos casos de jovens que hoje são jovens de verdade, são jovens felizes, realizados. A exemplo da Leila, poxa, Leila, você superou tudo isso e hoje ainda ajuda outros jovens. muito legal, né? Só na Força Jovem mesmo isso acontece. Eu queria que você convidasse a todos os jovens aí, qual é o horário, qual é o dia que os jovens podem lhe procurar, podem fazer parte da Conexão Jovem? Domingo às 16 horas. Domingo às 16 horas. Tem um ponto de referência? É na Avenida da Junta do Coguinha da Quinta do Conde. Tá certo. Quer falar mais alguma coisa? Nem precisa. Não, não precisa. Só o sorriso já é suficiente. Um forte abraço aí a todos os jovens da Quinta do Conde, tá bom? Até breve, Leila. Espero vê-lo em breve. Forte abraço pra você. Tá aí. Poxa, não tenho palavras pra expressar alegria, satisfação de ouvir jovens dizendo eu era triste, eu era viciado, eu era problemático. Poxa, eu estava pensando na morte e hoje eu tenho vida e dou, passo essa vida pra aqueles que não têm. Você sabe que a Força Jovem vem desenvolvendo um trabalho a nível de toda a Europa e o SDN é um desses eventos que reúne centenas e milhares de jovens e coordenadores de toda a Europa. O SDN 2014 vai acontecer dia 15 de novembro aqui em Lisboa no pavilhão multiuso de Odivelas como também no norte, no centro, em Coimbra, nas ilhas do Funchal, Ponta Delgada. O SDN vai alcançar diversas localidades pra dar oportunidade pra você. É, eu saiba dizer não então em novembro dia 15 no pavilhão multiuso de Odivela. Um evento super, super cheio de novidades. Ginástica rítmica, futebol, sorteio de prêmios, teremos apresentações musicais, uma infinidade de coisas para proporcionar a você uma consciência, uma fé inteligente de que ser jovem não é o que você pensa. Pode estar certo. Eu tenho aqui o grupo convidado de hoje, o D4D, né? Sim. D4D, que hoje apresentou aqui no programa, no quadro aqui a Talentos, e você pode fazer parte desse grupo, inclusive nós vamos estar organizando junto com eles e grupos de diversas regiões do país um campeonato muito especial de dança. Será um concurso onde todas as regiões aqui de Portugal, Norte, Sul, Centro, vão poder participar deste campeonato. Queria agradecer a presença de vocês, um forte abraço a todos vocês de casa, um beijão no coração e até semana que vem. Tchau.